Aerodinâmicas desconhecidas raras, esses são três adjetivos que poderiam descrever muito bem as locomotivas Alco-PA2 Jaburu da companhia paulista. Em 1946, através de um préstimo internacional, a companhia paulista consegue recursos suficientes para realizar uma grande modernização em seu material rodante, eletrificação e sistemas de sinalização. Além de adquirir algumas centenas de novos vagões de carga, a empresa também compra 18 locomotivas elétricas GE 2C mais C2, iguais às de 1940, então apelidadas de paulistinhas e posteriormente apelidadas de V8. Além de 45 carros de aço carbono da empresa Pullman Standard Car para o transporte de passageiros, 11 locomotivas diesel elétricas Alco-RSC3 e em um negócio de ocasião, 5 locomotivas elétricas GE 2D mais D2, posteriormente apelidadas como russas. Ao final das negociações para adquirir esses materiais, em 1951, a paulista percebeu que ainda tinha um crédito de 900 mil dólares em conta. Inicialmente a empresa pensou em adquirir outras 5 russas, mas não havia mais locomotivas desse tipo disponíveis para venda. Sendo assim, a opção foi a compra de mais locomotivas diesel elétricas, sendo que o modelo escolhido foi a Alco-PA2. As locomotivas da série PA foram desenvolvidas pela American Locomotive Company, ou Alco, para competir no mercado norte-americano com as locomotivas diesel elétricas aerodinâmicas da EMD, Electromotive Division, da General Motors, que vinham sendo vendidas a centenas no decorrer da segunda metade dos anos 1940. Problemas de confiabilidade infelizmente fizeram com que apenas 297 locomotivas PA fossem produzidas entre 1946 e 1953, quando a produção foi encerrada. Embora muitas dessas locomotivas tenham encerrado suas carreiras no México e no Canadá, originalmente apenas 3 unidades foram exportadas, justamente as da Companhia Paulista. A escolha desse modelo foi feita em primeiro lugar pelo sucesso que a Alco vinha tendo, até aquele momento, na implantação da tração diesel elétrica no Brasil, especialmente nas ferrovias de Pitola Larga como a Central do Brasil e a Santos Ajundiaí, e também para que as PA pudessem ser usadas como substitutas das V8 no comando dos novos carros Puma, nos trechos não eletrificados das linhas tronco, como Rincão a Colômbia e Cabralha Paulista a Tupã, visto que suas linhas aerodinâmicas recordavam as da locomotiva elétrica. Entregues em 1953, as PA rapidamente foram colocadas em tráfego nas pontas das linhas tronco da Paulista. Suas principais diferenças em relação ao modelo norte-americano eram limpa-trilhos parecido com o de uma locomotiva a vapor, e a bitola dos Truques alargada para 1600mm, sendo essas unidades numeradas de 600 a 602, as únicas construídas com essas características. Há uma curiosidade na foto de fábrica da locomotiva 600, o que é o fato do Numer Border mostrar o número 900, mas até onde nós pudemos apurar foi um erro da Alco na hora de montar a peça para a fotografia. Devido ao seu nariz proeminente, as PA rapidamente ganharam o apelido de Jaburu, nome de uma ave típica do Pantanal com um bico comprido e proeminente, e que também é conhecida como Tuiuiu. Como durante quase toda a sua carreira, as três Jaburus operaram nas pontas das linhas tronco, são raras as fotografias das mesmas em operação, mas é possível afirmar que nos anos 1950, elas já tracionavam todos os tipos de trens de passageiros que necessitassem de locomotivas. Não há registro delas operando com trens de carga, mas essa hipótese não pode ser descartada em casos extremos. Também não existem filmes que mostram as PA em operação no Brasil, com uma única e rápida exceção. Especificações As três locomotivas álcool PA2 da Companhia Paulista tinham as seguintes especificações técnicas. 20 metros e 14 milímetros de comprimento e 4 metros e meio de altura, sem informações quanto a largura. Truques A1A, A1A, no qual os eixos centrais não são motorizados e servem apenas para diminuir o peso total da locomotiva por eixo. Peso total de 140.614 quilos, velocidade máxima de segurança de 128 km por hora e velocidade normal de 90 km por hora. Motor do modelo Alcool GE244, fornecendo 2.250 HPs de potência. Freio Westinghouse a vácuo, posteriormente modificado para ar comprimido. As PA2 da Companhia Paulista não vieram equipadas com tomadas MU, que permitiriam sua utilização em tração múltipla. Quando da criação da FEPASA, em 1971, essas locomotivas já se encontravam apenas em situação regular e rapidamente começaram a apresentar problemas de uso. Em partes, porque nessa época a compra de peças de reposição se tornou impraticável, devido à proibição da importação de materiais ferroviários. E também por causa do fim das operações da fábrica Alcool. Além disso, a compra das novas locomotivas GE U20C nacionais fez com que a FEPASA optasse por desativar todas as locomotivas diesel elétricas de primeira geração com menos de 2.000 HPs ou com poucas unidades na frota, o que era o caso da PA. Registros fotográficos mostram que já em 1976, todas as unidades já estavam em Jundiaí, São Paulo. Sendo que duas já se encontravam na fila do descarte, aguardando alguma definição, enquanto a terceira era usada apenas nas manobras internas das oficinas. No começo dos anos 1980, a FEPASA decidiu preservar a unidade 6.602, renumerando-a como 600, restaurando a mesma e colocando-a em exposição no Museu Barão de Mauá, nas dependências da empresa nas oficinas de Jundiaí. As unidades 6.601 e 6.603, antiga 600 original, foram então enviadas para a Soma, de Sumaré, São Paulo, para uma possível reforma nunca realizada. Até meados dos anos 2000, as três locomotivas ainda existiam, mas mesmo aquela que havia sido preservada pela FEPASA já não se encontrava mais em boas condições. Retirada da exposição ao ar livre, a 600 nova ficou alguns anos estocada em um galpão, antes que uma nova restauração cosmética fosse iniciada. Entretanto, em 1998, as oficinas de Jundiaí fecharam, e os trabalhos de recuperação nunca foram finalizados, ficando a locomotiva sem motor e sem as chapas laterais, apenas com pintura amarela de fundo, abandonada nas oficinas desde então. Já as duas unidades que estavam na Soma, também não tiveram um final feliz. Com o fechamento daquela empresa construtora de materiais ferroviários, seu espólio foi vendido como sucata, e as duas jaburus foram oferecidas em um lote único. Seu comprador preservou apenas uma cabine, usando o resto do material para pagar o frete, e levar essa peça até Minas Gerais, com a intenção de montar um bar temático que hoje também já não mais existe. Ironicamente, se ele tivesse mantido a locomotiva inteira, teria nas mãos uma das mais raras locomotivas diesel elétricas do mundo, pois contando com a unidade 600 abandonada em Jundiaí, apenas 5 álcool-PAs ainda existem no mundo. E essa é a história das álcool-PA2 Jaburu no Brasil. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal, e ativem as notificações, para não perder nenhum novo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho